Olá pessoas, como estamos? Palette aqui e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo, eu tenho ideia dele faz algum tempo. Não sei se vocês, quando eram pequenos também, faziam paper dolls. Ou seja, tinha a basezinha do bonequinho e aí tinha várias roupinhas que podia botar por cima e tals. E eu sempre tive a ideia de fazer uma versão disso digital. No meu Meet the Artist de 2022, eu acho, eu fiz alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria muito fazer um vídeo fazendo uma paper doll pra vocês. E aí, quando eu recebi a minha Magic Drone Pad, eu pensei, hum, vou fazer usando ela. Basicamente, nesse vídeo, eu vou estar usando o Clip Studio, que eu baixei pra essa tabletzinha aqui. No fim das contas, sei que não vai ser um review da tablet. Eu sei que a Rafa e a Bianca fizeram vídeos muito bons sobre essa tablet. Então, se vocês fizeram um review sobre ela mais específico, mais abordando várias coisinhas, técnicas e tudo mais, recomendo que vocês vejam os vídeos delas, que eu vou deixar linkados aqui em algum lugar. Eu não sei onde é que fica linkado, mas vai estar linkado em algum lugar. Então, vamos lá. Vamos pro vídeo. Vamos brincar com a Magic Drone Pad. Então, pra começar, eu precisava de um corpinho. E pra isso, eu já tinha feito um esboço antes de começar a gravar pra vocês. Desculpa, tá? Porque eu tava meio entediada no dia e à noite e eu falei, hum, já vou fazer a base pra esse corpo. E aí, eu fiz pelo menos os lines. E aí, eu fiz um corpinho bem simétrico pra ficar, assim, muito mais fácil de poder fazer. Então, eu precisava só, quando eu fizesse as roupinhas, eu espelhava os dois lados e ficava tudo certo. Né? Eu ainda tô me acostumando com o Clip Studio na tablet. Principalmente por conta de não ter o teclado e não ter as coisinhas pra poder apertar. Eu sou muito, assim, fiel aos atalhos do teclado. Mas depois eu mostro pra vocês o que que eu fiz pra poder resolver. Que é isso aí, ó. Tem esse botãozinho que fica do lado. E, no caso, eu troquei ele pro lado esquerdo. Fica normalmente do lado direito, mas eu troquei ele pro lado esquerdo. Que eu consigo usar o Shift, o Ctrl e essas coisinhas. Então, ajudou bastante. Né? Eu não sabia que tinha isso. E aí, eu fui explorando o aplicativo e tal. O aplicativo do tablet, no caso. E daí, fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Porque o aplicativo do Clip Studio, na tablet, assim, ele é igualzinho do computador. Só que era uma tablet, né? Então, daí ficou esse negócio, tipo, como é que faz os atalhos do teclado? Será que tem algum comando e tal? E aí, eu personalizei alguns comandos também ali nessa negocinho do lado. Basicamente, depois eu só pintei do jeito que eu pinto normal. Eu fiz uma base toda de cores, da cor da pele que eu queria. E aí, botei uns blushzinhos, botei o olhinho, tudo que precisava. Eu fui renderizando da forma que eu renderizo normal. Só que eu não botei nada por cima, né? Eu fiz realmente uma base. Até a linha do cabelo, do couro cabeludo, eu já deixei bem separadinha. Porque eu queria fazer cabelinhos diferenciados, né? Um diferente do outro. E a princípio, eu queria fazer, tipo, uns três looks. Três, quatro looks. Mas aí, eu resolvi fazer só dois. Porque eu acho que... Senão, eu ia ficar muito comprida a animaçãozinha que eu resolvi fazer no final. Porque no meio do processo, eu resolvi que eu ia fazer ele animadinho, assim, com a setinha. Como se fosse do mouse, eu ia clicando. Então, eu resolvi fazer desse jeito pra poder poupar um pouco de tempo, assim. E aí, assim que ficou o corpinho. Essa aqui foi a base. Tipo, era tudo que eu precisava pra só depois ir estacando todas as peças em cima dela, né? E aí, depois, eu procurei algumas referências no Pinterest. Eu queria esse lookzinho um pouco mais coloridinho, meio que de color. Sei lá, não sei. Eu achei essa inspiração legal dessa primeira foto. E, basicamente, eu usei ela de base pra poder fazer o segundo look depois. Eu meio que dei uma inventada no segundo look. Mas esse aí, eu fiz mais fiel à referência original. Que é essa menina aí, que tava na rua e tal. E eu achei bem bonitinho esse look. E, assim, por exemplo, a blusa de baixo dela, ela não aparece. Mas eu resolvi fazer ela separadinha e tal. Pra poder dar o efeito na animação. De como se fosse uma pecinha separada, sabe? Todas elas são separadinhas. E uma coisa que eu acho que me deu mais um boost pra realmente fazer esse vídeo. Que é um vídeo que, realmente, cara, eu tava faz muito tempo, muito, muito tempo pensando em fazer ele. Eu não sabia como fazer. Mas um negócio que me deu, assim, uma animação pra fazer ele. É que eu comecei a jogar um joguinho. Em um aplicativo chamado Switch U. Switch U, sei lá. E aí, basicamente, ele é como se fosse um Stardol. Me lembro muito, muito de Stardol. Pra quem é da época do Stardol. Vocês vão se identificar demais, assim. E... Enfim, ele é muito legal. É um joguinho de roupinhas. E aí, tem competições. E aí, tem as missões também. E aí, tu consegue alguns diamantes. E aí, tu consegue algumas pecinhas de roupa fazendo essas missões, assim. Eu achei super legal. Eu tenho uma comunidade brasileira até... Não é grandinha, né? Mas, tipo, tem algumas pessoas que estão sempre online, parece. Porque tem alguns chatzinhos dentro do próprio aplicativo. Eu achei bem legal. Mas, assim, sem fazer propaganda pro joguinho, né? Mas é um joguinho que eu achei bem interessante. E que tu pode, tipo, assim, ah... Jogar... Normalmente, eu jogo, tipo, depois do almoço. Eu almoço, eu vou lá e jogo. Faço minhas competições. Faço umas pecinhas de roupa. E... Enfim. É... Me lembrou muito, muito dessa época do Star Doll. E até do Dolls também. Dolls é um pouco mais antigo, né? Mas... Principalmente o Star Doll, eu acho. Disseram pra mim que o Star Doll, ele existe ainda. Mas é como se fosse um aplicativo e não é a mesma coisa. Então, não sei como é que tá. Se vocês souberem como é que tá o Star Doll. Se vocês jogam o Star Doll, me contem aí nos comentários também. E aí, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o processo das camadas. Porque nessa parte do cabelo, assim, todas as peças de roupa tinham o corpo. E aí, eu fui estacando, tipo, o top, a calça, tudo mais, o sapato. E aí, depois, quando veio o cabelo, eu fiz em duas partes. Eu fiz a parte da frente do cabelo. E depois, a parte das costas do cabelo. A parte que ficaria atrás do corpo e atrás de todas as roupas. Porque daí, eu conseguiria fazer, por exemplo, um cabelo longo. Enfim, eu depois fiz, por exemplo, os coquinhos. Vocês vão ver como é que ficou. E isso me ajuda bastante, sabe? Então, ter o controle sobre as camadas. Principalmente, pra quem tá começando a fazer arte digital. Ela é a parte mais diferenciada da arte digital, né? Então, se a gente tem controle sobre elas, fica muito mais fácil. Porque senão, eu teria que, tipo, contornar o corpinho toda vez que eu quisesse fazer um cabelo, sabe? E, normalmente, nas Paper Dolls, era, tipo, tudo por cima, né? Mas aí, eu usei a questão das camadas da arte digital ao meu favor, né? E aí, coloquei essa parte de trás do cabelo por trás, assim. Que daí, eu acho que ficou muito mais fácil pra mim. Assim, acho que a minha explicação não ficou a melhor de todas do mundo, tá? Mas, enfim, se vocês quiserem fazer Paper Dolls do jeito que vocês quiserem. Assim, me enviem, que eu quero muito ver se vocês vão fazer. E vai ser bem legal. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a tablet em si, assim. Eu sei que não é um review da tablet, mas eu queria comentar alguns pontos que eu gosto bastante da Magic Drawing Pad. Tipo, comparando com o iPad, por exemplo. Porque eu tenho um iPad, e aí eles me mandaram essa mesa, e eu fiquei bem curiosa como eles me enviaram, assim. E, basicamente, eu gostei bastante, primeiro, que quando tu compra ela, ela já vem com a caneta, já vem com o case, já vem com tudo muito bonitinho. E, assim, uma coisa que, assim, a Apple nunca vai fazer, que eu acho interessante dessa tablet especificamente. Além do preço, claro, que é muito, muito mais barato do que um iPad, é que a gente consegue botar um microSD dentro. Então, dá pra controlar o quanto de memória tem dentro dela, né? Interna, eu não lembro exatamente quanto é que tem, mas eu acho que são 8 GB de memória. Tipo, é pouco, sabe? Mas aí, se eu pôr um cartão SD, pronto. Acabou, já colocou lá, e, assim, daí dá pra usar muito mais, né? Assim, eu estou sem cartão microSD no momento, mas eu tô louca pra comprar um pra poder aumentar a capacidade da minha, né? E tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu sempre comento, que é, tipo, cara, a tela dela eu acho muito mais confortável do que a do iPad. Porque, principalmente, porque ela tem essa XPaper, que é a tecnologia que eles têm nela, e ela é um pouco mais fosca. Então, ela não reflete tanto, assim. No iPad eu tenho essa sensação, assim, que às vezes seria muito escorregadio, que é muito vidro, sabe? Que vai quebrar a qualquer momento, e eu achei que ela é um pouco mais robusta do que o iPad, assim, parece. E também, uma coisa de comparação, que eu acho que na médica de um iPad é melhor, é a questão do peso. Porque se tu vai carregar o iPad de pra cima e pra baixo, gente, ele é um trombolho, tá? Eu acho o meu, pelo menos, o meu, ele é um iPad Pro 2021, acho, 2020. Não lembro qual é o ano dele certinho, mas, assim, ó, ele é um trombolho. Ele é muito pesado. Comparado, assim, com a Magic Drawing Pad, eu achei ele muito mais leve. E aí acaba sendo mais confortável de carregar por aí, sabe? Eu achei, pelo menos. E também, por já ter a capinha, que já vem com um espacinho pra poder botar a caneta, eu achei super interessante isso. E aí, eu já, outro dia, tá? Que eu tava gravando, eu gravei primeiro, fiz um look primeiro em um dia, e depois, em outro dia, eu fiz outro look. Eu ia fazer mais um look, né? Mais dois looks até, sei lá, o que eu tinha pensado. Mas aí eu falei, não, vou fazer só dois, que fica mais tranquilo pra mim. E aí, uma coisa que eu fiz bastante foi começar a explorar mais o Clip Studio por aí, né? Porque eu sou muito acostumada com Photoshop. Então, eu tô tentando me acostumar mais com o Clip Studio, ainda mais depois das coisas da Adobe, que foi que tá rolando por aí, né? Que eles tão meio que usando as nossas informações. Então, eu não gostei muito desse papo aí, meio torto. Então, eu tô tentando usar mais o Clip Studio. E o Clip Studio no tablet é diferente, ele é a mesma coisa do computador, mas ele é um pouco diferente exatamente pelo fato que eu já falei pra vocês antes, das teclas de atalhos e tal, porque eu uso muito. E aí, eu acabo sentindo um pouco de falta no tablet. Mas tem alguns atalhos de mão, assim, que eu consigo fazer, como apertar com os dois dedos e apel com o Z e tal. Mas eu tô me acostumando, assim. Tô me acostumando aos pouquinhos. Claro que é um pouco mais devagar o processo, né? Mas aos pouquinhos vai indo. Coloquei até uma maquiagenzinha, fui fazendo os ajustes finais. E foi funcionando, assim. Devagarinho foi funcionando e foi tudo se unindo, assim, de uma forma mais harmônica. E eu senti que ficou bem com a minha carinha, sabe? A ilustração. Como eu já fiz todas as camadas bonitinhas, eu me exportei pro Photoshop porque eu resolvi que eu vou animar essa paper doll. Então, eu já fiz, já separei certinho a primeira pose, que vai ser ela, tipo, bagunçadinha. E aí, com a setinha aqui, ela vai clicando nas partes da roupa e vai mudando de acordo com o videozinho, né? Então, eu vou tentar exportar isso aqui tudo pro Premiere, que é o aplicativo de edição que eu uso, né? E eu vou fazer isso. Assim, vai ser um teste. Vamos ver se vai ficar legal, mas acho que vai ser um tchan especial pro esse projetinho aqui, mini projeto. Bom, a animação não ficou 100% do que eu queria, mas eu acho que foi, pelo menos assim, tem que começar de algum lugar, né? E aí, eu consegui fazer essa animaçãozinha. Mudaria várias coisas, com certeza, mas deixa eu mostrar pra vocês o resultado final, como é que ficou. E aí, gente, o que vocês acharam? Esse aqui é o resultado final, né? Que eu fiz essa animaçãozinha, bonitinha e tudo mais. Eu só fiz dois looks, porque eu acho que é o que eu conseguiria animar no momento, com as habilidades que eu tenho. Mas, quem sabe, eu faço mais looks e trago pra vocês mais videozinhos desses, se vocês quiserem. O post já está lá no Instagram, que eu vou estar programando junto com a saída desse vídeo, a saída do Reels lá. Então, curtam lá também, me sigam lá também. Se não é inscrito no canal, seja inscrito do canal. Se não é membro, seja membro se você quiser, né? Claro, não estou obrigando ninguém a nada, nunca, mas não tem mais muito o que falar. Vamos pensar. Se vocês chegaram até aqui, comenta um vestidinho ali embaixo nos comentários, só pra eu saber que vocês chegaram até o final. E, bom, vejo vocês na próxima. Espero que tenham gostado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho